Fala galera, tudo bem? Galera, exercício para tibiais, a parte da frente da canela aqui, galera. Galera, tem uma máquina aqui na academia, mas eu vou estar mostrando a variação em pé, caso vocês não tenham a máquina na academia de vocês, tá bom? Ou queiram fazer em casa também. Galera, nós vamos apoiar as mãos, vamos inclinar um pouco o tronco, estender os joelhos, olho para frente, esse exercício aqui, galera, não tem carga. Então, nós vamos trabalhar por falha, por fazia muscular. O que é importante? O joelho não ficar flexionando e estendendo. Faz a contração máxima nos tibiais, alonga e volta, alonga e volta. Galera, parece simples, mas é um exercício muito eficaz. Adicione o treino de vocês.